Aí ó, pareia de bezerro neroli, de cor ó, de cor diferente viu, pareia e a venda, vamos estar postando agora nos grupos, masso, coisa mansa ó, mansa, mansa, luxo, top viu, e a venda ó, vou estar postando agora aqui nos status, nos grupos, se quem é interessado pode vir aqui, estou aguardando o amigo locutor aqui no curral do gado em Guanambi, vamos aqui ó, está aqui exposto aqui ó, estamos aguardando os senhores, forte abraço, alô criadores, quem que é, tem de luxo aí ó